Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje venho compartilhar com vocês a resenha do lápis contorno labial da Quindice Berenice Mostrei sua novidade esses dias lá no Instagram e muitas de vocês pediam pra eu correr louco com a resenha Eu falei, pode deixar que eu vou liberar o quanto antes Quem me acompanha sabe, recebi esses produtinhos aqui da Quindice Berenice pra testar Mas eu deixo bem claro que esse vídeo não é uma publicidade Se fosse também não teria problema nenhum que não iria mudar na minha opinião Inclusive já começo o vídeo usando um deles que é a minha cor favorita No total a Quindice Berenice conta com 11 tons de batom São 10 coloridos e 1 na tonalidade branca Que pelo que eu entendi serve pra você contornar os lábios e usar com qualquer cor de batom Eu recebi no total 6, 5 coloridos e 1 na cor branca Lápis é um lápis tradicional, só tampinha transparente que dá pra você ver a tonalidade Ela vem com essa capinha aqui ó, preta com código de barras Que inclusive é muito difícil de tirar gente, eu quase perdi minhas unhas tirando esse plástico Tanto é que alguns estão aqui ainda ó, tem que fazer uma forcinha pra tirar E vem a tonalidade também na ponta do lápis ó, como vocês veem aqui Vale destacar algumas funções do lápis labial, caso alguém nunca tenha testado ainda Você pode usar contornando, fazendo o desenho dos seus lábios antes de aplicar o seu batom Você pode usá-lo sozinho também, como o batom preenche muito bem Você marcando os lábios com o lápis labial, em seguida vindo com o batom Por mais que saia um pouco do batom, principalmente no centro Você consegue ver cor nos seus lábios, você consegue manter o seu batom por mais tempo Tô usando o Nudetz Nudetz, Nudetz Existem nomes, não acredito, eu veria nisso E agora eu vou mostrar pra vocês todas as outras 4 tonalidades nos lábios E agora eu vou mostrar pra vocês E conforme eu fui aplicando, acho que deu pra vocês notarem Enquanto esse lápis é pigmentado e macio Ele é tão macio que a pontinha chega a ficar um pouquinho mole Sua textura é bem macia, bem semelhante mesmo ao batom Batom tradicional, batom cremoso Porém tem seu acabamento mate, não é aquele mate secão Então você consegue aplicar com facilidade, bem tranquilo Em contrapartida, é um batom que transfere bastante Acho que isso se deve a sua textura ser um pouquinho mais cremosa Eu tô com nude nos lábios Ó, beijar duas vezes porque como é nude não vai dar pra aparecer muito E com isso a sua fixação não pode ser comparada a um batom líquido mate Ele não tem uma fixação muito prolongada Porém você consegue ficar com esse batom nos lábios por um tempo bem razoável Cinco, seis horas, dependendo do que você faça também, né bebê? Eu comei e falava Comecei com nude e tô terminando com um batom mais intenso No início eu tava gravando com a iluminação natural E essa iluminação natural foi embora Eu tive que me readaptar aqui a um local E tô usando a iluminação artificial Espero que não tenha dado tanta diferença Pra vocês aí, eu tô tentando mostrar o melhor possível Pra que vocês vejam a tonalidade, textura, aplicação Ah, e eu comentei sobre a transferência Ó, agora um batom mais intenso Transfere bastante Algo que pode interferir na sua fixação durabilidade Mas não chega a perder 100% da tonalidade do seu batom No decorrer das horas Acabamento é aquele mate confortável Mate meio aveludado, né? Super secão Mostrei a aplicação total aqui pra vocês em vídeo Pra vocês terem uma ideia e verem que realmente Dá pra usar ele como batom Aplicando em todo o lábio E outro detalhe também Na hora de aplicar Seja pra contornar ou preencher Tenha um pouquinho de cuidado Justamente por essa questão dele ser mais cremoso Pra não quebrar Porque acaba que a pontinha fica um pouquinho mais frágil E se você for com muita força vai quebrar Não é que quebrar Vai amorecer, vai sair a ponta do lápis E aí você tem que apontar novamente Sobre o lápis barreira invisível Não vai ter como mostrar aqui pra vocês Primeiro porque o lápis tá bem pigmentado E segundo porque ele não vai aparecer muito Até porque eu já tenho Mais ou menos o contorno dos lábios Então pelo que eu pesquisei Pelo que eu vi Ele é específico Tanto pra quem não tem o lábio definido Quanto quem quer um lápis pra usar Com vários tons de batom Então você faz aquele contorno Que fica uma coisa mais discreta Não fica tão branco Depois você vem com seu batom Preenchendo Confesso pra vocês que eu preferiria Investir num lápis labial Com tom, com cor Do que esse lápis Do que esse invisível aqui O lápis labial com cor Eu acho que seria mais válido Até porque você pode usar como contorno E como batom Já esse daqui Não teria como usar ele como batom O valor desse lápis Se eu não me engano Tá custando R$21,90 Mas dentre suas características E qualidade Eu acho que o valor tá ok Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Da resenha Você já testou esse lápis labial Conta aqui pra gente Sua experiência O que você achou Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Se você ainda não é inscrito No canal do Turda Beleza Se inscreva Vai ficar por dentro Dos últimos vídeos Então foi isso Eu vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau